Olá amigos e amigas do canal da Classificavo, sejam muito bem-vindos, hoje eu vou apresentar para vocês este belíssimo hatch, isto aqui é um Ford Ka versão SE, motor 1.0 flex, ele é ano 2019, está com apenas 34 mil quilômetros, é um veículo de único dono, ele possui 4 pneus extremamente novos, dê uma olhada, 4 calotas originais também, elas são aro 14, o perfil do pneu é 175 barra 65, é um carro completo de série, este modelo aqui, dê uma olhada no acabamento, no design dele, muito bacana, é um carro bem tecnológico também, vamos ali a parte interna do veículo, ele tem manual e chave reserva, o acabamento interno é revestido em tecido, um veículo que vai ter aqui vidros e travas elétricas, retrovisores são manuais, os controles de farol ficam nesta área, ao lado é a abertura interna do porta-malas, o ajuste aqui de volante, bem como o ajuste do banco do motorista, os tapetes originais de fábrica, os bancos também revestidos em tecido, os bancos personalizados, dê uma olhada aqui nos detalhes, também muito novos, o acabamento aqui interno impecável, dê uma olhada nos detalhes do teto, do estofado, carro muito bem cuidado, eu vou ligar ele aqui para vocês meus amigos, a chave do veículo é uma chave multifuncional, ela possui também a abertura do porta-malas, deixa eu pegar ela aqui para vocês, uma chave estilo canivete, ali está a quilometragem do carro, apenas 34 mil quilômetros, ele tem freios ABS e airbag duplo já de série, a direção é elétrica, é um carro com excelente dirigibilidade, tanto dentro da cidade quanto em rodovias, o som aqui é original meus amigos, MP3 Player, com conexão via futuro, travamento central das portas, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, câmbio manual de 5 velocidades, questão de custo-benefício, esse daqui é um dos melhores da marca, é um carro bem econômico, um carro com baixo custo-manutenção ali, dá uma olhada aqui nos detalhes, meus amigos, para você que está querendo saber o preço desse semi novo, acesse nosso site classificarros.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, esse veículo aqui é um anúncio de particular, você negocia ele diretamente com o próprio dono do veículo, pelo sistema direct, é um serviço exclusivo aqui da Classificarros, onde você pode anunciar o seu veículo em mais de 10 portais, e ter um retorno bastante agradável aí, caso haja necessidade de troca ou financiamento, nós aqui da Classificarros também faremos a assessoria. O veículo aqui é composto por três cintos de três pontos, aqui na parte traseira, três encostos de cabeça, os bancos são bipartidos e rebatíveis, conta também com entradas isofix aqui nos bancos traseiros, a entrada para a cadeira de bebê. Vamos ali a parte do porta-malas agora, mas antes, para você que quer conferir as fotos, obter mais detalhes e até mesmo enviar uma proposta online, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. A abertura pode ser feita aqui pela chave, ou mesmo na parte interna. Vamos olhar no espaço desse porta-malas. Ele possui estepe, as ferramentas todas em ordem, lembrando que tem manual e chave reserva. Aprovada a perícia cautelar, é um veículo com apenas 35 mil quilômetros, ano 2019, você que procura um carro para uso comercial, para o seu dia a dia, veículo econômico, com baixo custo de manutenção, é uma marca que já tem um grande prestígio aqui no nosso país. Esse é o carro para você. Isto aqui é um Ford K, versão SE, motor 1.0 Flex, ano 2019, veículo de único dono, apenas 34 mil quilômetros, está vendo aqui na Classificarros pelo sistema direct, a negociação é feita diretamente com o dono do veículo, então acesse classificarros.com.br ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665. É meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Entra a loja, vem!